Fala Albertinho! Fala família, tudo bom? Acabei de sair aqui de test ride e review Da BMW F800GS e de uma Triumph Tiger Explorer XC1200 Vou fazer aqui um comparativo Tá? Mas Eu sei que gente vai Tem gente que vai reclamar, vai dizer que Nada a ver, mas Vale a pena Minha percepção, ok? Vale a pena Também um comparativo pra vocês terem uma percepção Do que eu senti Pilotando essas duas motos A F800GS é do meu querido Albertinho Beijo Albertinho E a Tiger É do meu querido anjo Jonathan Beijo John Ambos Inglórios Albertinho é prospect Inglório E Jonathan é um membro Inglório E é o seguinte É... As duas São motos excelentes Excelentes, né? Moto premium, premium A Tiger No topo aí da cadeia da Da Triumph E... É... A F800GS me surpreendeu Tanto que era a moto que eu Sempre... Uma moto que eu sempre critiquei muito Inclusive a moto do meu desejo mais profundo De jogar na ribanceira e tacar fogo E o que me surpreendeu bastante É que houve uma evolução muito legal Da 2012 pra 2017 Que foi a que eu testei Principalmente no quesito de Vibração de motor Conforto Suspensões Melhorou muito A moto ficou excelente A moto ficou muito mais gostosa Dá pra ter um uso dessa moto No meio urbano Tanto que Albertinho ele usa essa moto Pra rodar Pra ir pro trabalho Eu achei até meio... Que deveria ser um trambolhão Mas não Eu percebi também que a moto... Claro, é uma moto grande Pra você usar no meio urbano Pra você fazer aí... As movimentações no trânsito Ainda mais aqui em Salvador Que não tem corredor Não tem nada disso Aqui em Salvador é bem complicado E... Mas eu entendi O porquê do Albertinho Continuar usando essa moto Pra ir pro trabalho Rodar isso aos 20km diários A moto é muito boa Pro uso urbano É leve Ela é alta Ela tem uma suspensão aí Que ele colocou na pré-carga máxima Eu acredito, né? Ficou bem rígida Bem gostosa de se usar Ainda mais nesse terreno aí Nesse piso todo lascado Aqui em Salvador A gente não tem nenhum piso ruim Mas tem muitas ondulações Isso é muito chato Principalmente pra quem Tá rodando de scooter Como eu tô rodando Mas pra uma Big Trail Isso aí não é nada Então... Me causou uma surpresa Muito positiva A... A F800GS Gostei muito Fiquei muito satisfeito Com a qualidade da moto E o quanto a moto evoluiu Agora... 4.500, 5.000 giros A moto começa a vibrar E... Numa certa velocidade Aí passou dos seus 120 A moto... A frente da moto Começa a ficar meio boba E começa a levantar Isso aí é um problema grave? Não... Não vejo isso, tá? A moto... A proposta da moto não é correr A proposta da moto é... É você ter torque É você fazer uma viagem aí Numa velocidade de cruzeiro Até 140 km por hora Sendo que eu acredito que 120 Tá mais que o suficiente Pra você viajar de forma segura Então tá bom Tá ok Agora... Continua vibrando Tá... É uma moto que vibra E pelo preço Ela não... Não deveria ser assim, né? Uma moto com quase 50 mil... Custa quase 50 mil reais Uma zero Você acha aí uma do ano da... Da do Albertinho É... 2017 aí por 40 mil 40 mil reais Mas é caro Mas é caro Continua sendo caro Agora... A moto tá muito boa Ó... Vamos agora falar da... Triumph Tiger... Explora... XC... 1200... Do Jonathan... Moto uma delícia... Moto na mão... Moto muito justa... Moto toda na mão... Sabe? Não vibra... Não vibra nada... A moto é... Mas assim galera... É uma monstra... É um trambolho... Hoje no meu entendimento... Na minha vida não cabe mais uma moto desse tamanho... É uma moto que consome... Ela tem um consumo elevado... Eu não acho ela uma moto econômica... Tudo bem que ela... Ela é uma moto... Pra rodovia galera... Não dá pra usar essa moto no meio urbano... Mas não dá mesmo... Ela é muito trambolho... É muito grandona... E o... Pra mim o pior defeito dela... É o aquecimento das pernas... Esquenta pra caramba... O fluxo de ar quente vai todo pras pernas... Ela não consegue de... Eles não fizeram um sistema de direcionamento... Pra o fundo da motocicleta... Né? Que esse fluxo de ar quente... Ele vai... Pra outro lugar... Infelizmente ele vai pras pernas... E esse pra mim é o ponto pior dessa motocicleta... Porque... Se você usa... É... A motocicleta pra se deslocar no meio urbano... Você vai sofrer muito... Se você rodar sem calça... Pode ter certeza que você vai ter problemas no futuro... Se você tem perna de caranguejo... Você vai ficar despelado... Porque vai queimar todos os cabelinhos da sua perna... Se você não usa calça comprida... E mesmo você usando calça jeans... Você vai ter um aquecimento aí... Bem desconfortante... Assim... É bem desconfortável pessoal... Não é pouco não... É muito... Muito desconfortável... Tá? Ela tem também o barulho que o Jonathan falou... De um rolamento lá no alternador... Que é meio chato mesmo... A moto mesmo... No ponto morto né... A moto no neutro... Ela faz um barulhinho chato... Desse rolamento... Jonathan disse que isso é crônico... É um problema da Triumph... Tiger... É... Ele vai tentar resolver... Mas... Sinceramente isso aí não... Não causa nenhum problema... Não é um ponto negativo assim... De dinâmica da moto... Não... Não gerou nada... Suspensão... Conforto... O banco foi o banco mais confortável que eu já rodei... Tá? Excelente o banco... Agora... O que me deixou mais impressionado foi o banco da... Da... Da F800... Tá? O banco realmente... Ele tem um formato muito confortável... E acredito que seja em gel também... O Albertinho não me confirmou isso... Mas o veredito é o seguinte... Eu acho que vale muito mais uma F800 GS... Do que uma Triumph Tiger... Tá? Se você tem grana para comprar as duas... Cara... Vai de F800 GS... Tá? Ou essa nova... F850... Eu acho que é uma moto muito mais... Dinâmica para você usar... Tanto na cidade... Quanto em rodovia... É uma moto mais adequada... Não é um trambolhão... Não achei uma moto pesada... Enquanto a Tiger... É sim uma moto pesada... Claro que na ciclística... Ela não fica pesada... Ela vira uma pluma... Mas quando você para... Você sente o peso dela... Ela é bem pesada... E você tem que tomar muito cuidado... Na hora de fazer manobra com essa moto... Porque você pode aí... Dar uma de Big Trail... Cai parado... Como falam os caras do Motorama... Beijo para os caras do Motorama... E... Eu iria de F800 GS fácil... Claro que eu teria que controlar... Meu ímpeto de jogar ela na ribanceira... E tacar fogo... Mas... Vale muito mais a pena... Moto mais leve... Mais alta... Achei mais adequada... Para você que vai usar... 90% na cidade... E 10% em rodovia... Que geralmente é o que todo mundo faz... Usa mais na cidade... E depois é que vai viajar... A gente não vive viajando... E fica pouco tempo na cidade... Né? Então... Eu acho aí... Dentre as duas... Eu ficaria aí... Com a F800 GS... E aí eu não estou falando de... Ficha técnica... Eu não estou falando de custo... Eu não estou falando nada disso... Eu estou falando da moto... Ok? Vamos esquecer essa questão... Porque são duas cilindradas diferentes... Eu não estou falando disso... Eu estou falando de peso... Eu estou falando de conforto... Eu estou falando de... De... É... Usabilidade na cidade... E na rodovia... Tá? Claro que a Tiger... Ela vai dar muito mais conforto... Mas sinceramente... A F800 não fica atrás... Então por isso que eu ficaria com a F800... Ok? Mas eu quero saber a opinião de vocês... Quero que vocês deixem aí... O comentário... Deixem a opinião de vocês... Quero saber o que vocês pensam... E... Não esquece de dar o joinha... Se você não é inscrito no meu canal... Se inscreve... Se você está vendo esse sininho aí... Esse maldito sininho... Clica nesse maldito sininho... E se inscreve aqui no canal... Um beijão... Valeu galera... E até amanhã... E tchau! E tchau! E tchau! E... Se inscreva no canal 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 E aí E aí